Olá minha gente do canal do Atila Borra Morema no YouTube hoje vocês vão fazer comigo um City por Foz do Iguaçu no extremo oeste do estado do Paraná vem comigo Olá minha gente nós estamos em Foz do Iguaçu no oeste do estado do Paraná Foz do Iguaçu é uma cidade com cerca de 300 mil habitantes e ocupa a sétima posição populacional do estado do Paraná e fica seteada numa tríplice fronteira de países Brasil Paraguai e Argentina e a sua principal economia é o turismo motivada pelo comércio do país vizinho do Paraguai pelas cataratas do Iguaçu pelas outras atrações turísticas diversas inclusive a usina de Itaipu vem comigo conhecer um pouco mais de Foz do Iguaçu Foz do Iguaçu é um importante município paranaense situado na região extremo oeste do Paraná e é a sétima maior cidade do estado com quase 300 mil habitantes e a sua distância rodoviária até a capital Curitiba é de 643 quilômetros Foz do Iguaçu emancipou-se em 10 de junho de 1914 a cidade é considerada o terceiro destino mais procurado por turistas estrangeiros no Brasil e é o quarto maior polo turístico do país e possui o quinto maior parque hoteleiro do Brasil atrás apenas de São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Seguro ocupando a primeira colocação em número de leitos turísticos no sul do país Foz do Iguaçu conta na cidade com o aeroporto internacional das cataratas além de ter na vizinha cidade de Puerto do Iguaçu no estado de missiones em território argentino o aeroporto internacional cataratas do Iguaçu e um terceiro na cidade vizinha de Mingaguazu que trata-se do aeroporto internacional guarani o segundo aeroporto mais importante do Paraguai que atende a tríplice fronteira e a região metropolitana de Cidade do Leste capital do estado Alto Paraná em território paraguaio Conhecida internacionalmente pelas cataratas do Iguaçu uma das sete maravilhas naturais do mundo e pela binacional Itaipu a maior geradora de energia limpa do mundo titulada uma das sete maravilhas do do mundo moderno Foz do Iguaçu integra uma região urbana trinacional com mais de um milhão de habitantes constituída por Puerto Iguaçu na Argentina e ainda Presidente Franco Mingaguazu Los Cedrales e Ciudad del Leste no Paraguai países com os quais faz fronteira o nome Foz do Iguaçu é em Onde o Rio Iguaçu deságua no Rio Paraná a Foz do Iguaçu literalmente Foz do Iguaçu recebeu seus dois primeiros habitantes em 1881 o brasileiro Pedro Martins da Silva e o São Paulo Manuel Gonzales Pouco depois chegaram os irmãos Koyoko Chega que iniciaram a exploração da erva mate muito consumida aqui no sul do Brasil no famoso chimarrão oito anos após foi fundada a colônia militar na fronteira marco do início da ocupação efetiva dessa localidade por brasileiros a A expedição do engenheiro-tenente José Joaquim Firmino chegou a Foz do Iguaçu em julho de 1889 elevando lugar para 324 pessoas em sua maioria paraguaios e argentinos mas havia também a presença de espanhóis ingleses dedicados à extração da erva mate e da madeira exportadas via Rio Paraná A estrada que liga a Foz do Iguaçu a capital de Curitiba tomou sua primeira forma em 1920 mas era precária e cheia de obstáculos na segunda metade da década de 1950 iniciou-se o asfaltamento da estrada federal transversal BR-277 que hoje corta o estado do Paraná de leste ao oeste ligando a ponte internacional da amizade em Foz do Iguaçu até o porto marítimo da cidade de Paranaguá inaugurada em março de 1969 com 732 quilômetros de extensão Foz do Iguaçu teve seu desenvolvimento comercial intensificado com o nascimento do livre comércio início da cidade paraguaia vizinha de cidade do leste e com a construção da usina hidrelétrica de Itaipu iniciada na década de 1970 que causaram fortes impactos econômicos em toda a região de tríplice fronteira aumentando consideravelmente o contingente populacional do município Foz do Iguaçu é considerada uma das cidades mais multicultural do Brasil onde estão presentes mais de 70 grupos étnicos provenientes de diversas partes do mundo Foz do Iguaçu é conhecida por ser uma das cidades com maior diversidade religiosa do Brasil uma das arquiteturas mais bonitas da cidade está no simbolismo dos detalhes da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe Sede da Diocese de Foz do Iguaçu o seu desenho se inspira na cruz grega de braços equidistantes com orientação para os quatro pontos cardeais A Catedral de São João Batista é o marco religioso importante na cidade de Foz do Iguaçu é um edifício modesto e elegante com uma atraente torre do relógio e uma história que remonta a década de 20 a igreja que havia neste local anteriormente era de madeira e com o fim da Revolução Paulista durante a Semana Santa de 1925 a população organizou uma missa em ação de graças pela libertação seguida de grandes festejos com fogos de artifício que acabaram caindo no telhado de madeira e incendiando a igreja A reforma da Catedral só começou em 1940 e só ficou pronta em 1978 Este santuoso edifício de 15 metros de altura que se destaca pela arquitetura arábica de elevadas torres e sobre a decoração de inspiração religiosa é a mesquita muçulmana em Foz do Iguaçu símbolo da religião na cidade A mesquita é aberta à visitação pública, no entanto, é necessário seguir e respeitar as normas da cultura islâmica como deixar os sapatos na entrada do templo A mesquita muçulmana de Foz do Iguaçu possui uma lojinha de lembrancinhas e souvenirs logo ao lado direito do atrativo A loja conta com réplicas em miniatura da mesquita e algumas outras que representam muito bem a religião muçulmana Também você encontra aqui roupas artesanais, peças de decoração, enfeites lindíssimos, materiais sobre a religião muçulmana, imãs de geladeira, chaveiros, dentre outras opções bem legais Na cidade de Foz do Iguaçu está o templo budista Xin Xin, construído em 1996 por comunidades chinesas da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina e deixa muitos visitantes impressionados com esta sua beleza O templo possui três estátuas de Buda, uma réplica de concreto do famoso Buda sentado Milapusan, de 7 metros de altura A estátua do Buda Shakyamuni, deitado, simbolizando o alcance do Paranirvana E a estátua em bronze do Buda Amitaba, o mais alto na hierarquia de iluminação representado no templo Além do Buda, há em média 120 estátuas representando cada reencarnação de Buda na terra E um templo principal com mais de 2 mil metros quadrados e dois andares, onde se localiza a casa do mestre As visitas aqui só podem ser realizadas de terça a domingo, no horário de 9h30 às 16h30 A entrada é franca e há estacionamento para os visitantes também gratuito A beleza do local permite um contato mais próximo com a filosofia budista E um momento de descanso durante a sua viagem por aqui Nos jardins do templo, existem mais de 120 estátuas, cada uma com seu significado Em meio a um espaço especial, sob um oásis de pura paz Foz do Iguaçu está localizado no extremo oeste do terceiro planalto paranaense Ao oeste do município corre o rio Paraná, ao sul o rio Iguaçu Ao norte fica o lago de Itaipu e ao sudeste o parque nacional do Iguaçu Uma das últimas reservas de mata nativa intacta que existem no Paraná No sudeste de Foz, os rios Iguaçu e Paraná se unem Formando a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai A história do parque nacional do Iguaçu começa no ano de 1916 Com a passagem por Foz do Iguaçu de Alberto Santos Dumont, o pai da aviação A área pertencia ao uruguaio Jesus Val Santos Dumont intercedeu junto ao presidente do estado do Paraná Afonso Alves de Camargo Para que fosse desapropriada e tomada patrimônio público No dia 28 de julho, através do decreto 63 Foi declarada de utilidade pública com 1.008 hectares Em 1939, por decreto do presidente Getúlio Vargas, a área foi expandida para 185 mil hectares Foz do Iguaçu é conhecida internacionalmente por suas atrações turísticas Que trazem visitantes do Brasil e do mundo As principais atrações da cidade são A Ponte Internacional da Amizade, divisa entre Brasil e Paraguai E a Ponte da Fraternidade, divisa entre Brasil e Argentina O Parque das Aves, com aproximadamente 1.500 aves de 130 espécies da Mata Atlântica O Vale dos Dinossauros, um novo ponto turístico em Foz do Iguaçu Com gigantes animais animatrônicos que se movem e fazem sons ao longo de uma trilha ao ar livre A Binacional de Itaipu, maior hidrelétrica do mundo em produção de energia limpa e renovável O Conjunto de Quedas d'Águas das Cataratas do Iguaçu Um dos maiores espetáculos naturais do planeta E o Barco das Três Fronteiras, na Foz do Rio Iguaçu, no Rio Paraná Área onde as fronteiras da Argentina, Brasil e Paraguai se encontram no cruzamento natural dos rios Este ponto é um dos mais agradáveis de Foz do Iguaçu Bom para se divertir, fazer imagens, tirar belíssimas fotos Apreciar a paisagem e ficar observando as curiosidades do local E principalmente, observar os turistas do outro lado da fronteira Quanto da Argentina, quanto do Paraguai A água do Baixo Iguaçu se acumula em um quínio que drena no Rio Paraná A uma curta distância da usina hidrelétrica de Itaipu A junção entre a água marca a fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai Assim como neste ponto do lado brasileiro, na cidade de Foz do Iguaçu Na cidade de Porto Iguaçu, na Argentina E em Presidente Franco, no Paraguai Os turistas também têm acesso à Foz do Iguaçu Ao encontro do Rio Iguaçu com o Rio Paraná Onde as fronteiras dos três países podem ser vistas Uma popular atração turística para os visitantes das três cidades Amém Legenda por Sônia Ruberti